Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado Não vou dar mais a cavalo, só comprar carro importado Eu conservo minha tropa, o meu cavalo ensinado Um fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namorando a mesma moça e veja só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, pra corrida da paixão Grafino entrou no carro, você no seu balazão Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão Quem dos dois chega primeiro, vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou minha ruela Eu penei o meu cavalo, que tem asa nas canelas Grafino entrou no carro, rolei em cima da cela Ele funcionou o motor, deixou as quatro janelas Chamei o macho na esmora, bem por baixo das costelas Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esfarela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o Grafino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza, quem criou esse produto Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto A menina hoje perdeu os braços desse matuto